Gente, e o Davi que mentiu sobre aquele programa que ele ganharia na Globo? Pois é, a emissora agora tá irritada com toda essa situação e eu te conto agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero saber o seu comentário também, viu? O que vocês acham dessa historinha que o Davi inventou? E claro, vai deixando seu comentário, já clica aí no like pra me ajudar. Custa nada, né gente? De graça você dar o maior apoio aqui pro nosso canal. Seguinte, vejam só. Há pouco mais de umas duas semanas, por aí, talvez eu tenha por aí mesmo, eu noticiei aqui pra vocês uma declaração do Davi dizendo que ganharia um programa lá dentro da Globo. Quem se lembra? Eu tenho até aqui o trechinho exato que ele fala sobre isso em uma entrevista ao portal UO, lá da Bahia, onde ele diz que estaria planejando ali com a Globo. Vamos ver, olha só. Vou até soltar aqui, vou adiantar, porque esse vídeo é longo, é mais ou menos por aqui, vejam só. Agora a gente tá pensando em um novo programa que vai sair aí na Globo aí, estamos aí criando estratégias aí pra poder, né, trazer essa novidade, mas logo em breve aí, para todos saírem do Jesus, é segredo, não pode falar muita coisa não. Bom, tá aí então esse vídeo, exatamente essa fala do Davi viralizou, porque eu cheguei a comentar aqui no perfil que eu não tava sabendo de nada, a gente não tinha informações, perguntei pra outros jornalistas que tem contato, ninguém tava sabendo de nada sobre esse novo projeto. Mas como o Davi havia falado que era segredo, a gente entendeu que era segredo, segredo é segredo. O problema, gente, é que esse segredo ele não existe, é uma história inventada, é uma mentira. E agora o portal F5 da Folha de São Paulo traz que a Globo ficou irritada não só com o Davi, mas com outros BBBs que andam inventando essas histórias aí exageradas na mídia. Vejam só a matéria, tá aqui ó, informação do jornalista Gabriel Wacker. Quer ver a matéria? Seguinte ó, o elenco do BBB 24 está dando uma certa dor de cabeça ali pra Globo. Diretores e profissionais da empresa estão irritados com o fato de ex-participantes falarem à imprensa e também nas suas redes sociais sobre novos possíveis projetos na televisão. O caso explodiu mesmo após uma entrevista do Davi, o campeão do BBB 24, durante ali a época de festa junina. Davi afirmou em uma conversa, Davi afirmou que conversa com a empresa para ter um programa só seu em breve, que foi exatamente esse vídeo aí que nós vimos. Falando do segredo, que não podia abrir muito, que estava em estratégias e blá blá blá. Olha, a bomba vem aqui, gente. O F5 apurou que não há qualquer projeto artístico em conversa com o ex-BBB, muito menos para que ele apresente um programa só seu. As suas aparições serão limitadas a participações em programas quando convidado, ao menos neste primeiro momento. A Globo, de fato, renovará o contrato com o Davi até o final do ano, mas o foco da emissora é usar o Davi em projetos comerciais, aproveitando a sua popularidade nas redes sociais, sem a previsão de novos projetos ali na televisão. Houve um incômodo também com informações que saíram direto da equipe de ex-confinados. Uma delas seria a de Beatriz Reis, que teria um quadro muito similar ao do marido do Maurício Kubrussli. Lembra o Me Leva Brasil? Realmente essa história rolou aí um tempinho atrás, que a Bia ganharia um quadro no Fantástico, viajando no Brasil e tal. Mentira! Não foi só o Davi quem mentiu, não, tá? Beatriz também mentindo aí para a imprensa. Não tem essa história de ganhar quadro no Fantástico, não. Quem recentemente, de fato, fez testes na emissora, foi a Alane. Ela está tentando uma vaguinha no elenco da novela Volta por Cima, que vai ser a nova novela aí da Sete. A ex-BBB tentaram entrar para o casting da empresa após a exposição do programa. É algo muito normal, a gente sabe, né? Mas o que vem irritando, de fato, a Globo são os vazamentos desses testes. Eles são encarados como uma forçação de barra para que os fãs façam pressão nas redes sociais e a emissora tenha que ceder. Por enquanto, o canal só prevê usar participantes do BBB24 de forma comercial. Hoje, oito brothers são agenciados na publicidade através da Via Hub, que é a empresa de influenciadores dentro da própria emissora. Procurada pelo F5, a Globo preferiu não comentar o caso, disse aqui a Folha de São Paulo. Ou seja, gente, conclusão disso tudo, o Davi mentiu naquele vídeo, dizendo aí que estaria planejando um programa dentro da Globo e não é sobre o Davi não, tá? Mas é que assim, qual seria esse programa? A gente não via um norte, porque o Davi não desenvolve, a fala dele é muito complicada, enfim. Ele merecedor do Big Brother não é essa a questão. Mas a fala dele é muito complicada, ele não consegue desenrolar uma conversa, fica tudo muito ruim ali. Então a gente ficou pensando, um programa para o Davi, aí falaram de uma possibilidade, que eu até cheguei e pensei que realmente pudesse existir. Um programa local, de repente, na Globo Bahia, porque a Globo Bahia, de repente, ali vai um programa mais regional e tal. Eu até pensei nisso, eu falei, ah, talvez ele tenha se confundido, não é a Globo, Globo, né? A Globo Nacional, o programa nacional. Deve ficar lá só local. Mas também não existe isso. Então assim, mas também, ó, é muito importante a gente dizer, essa questão estourou por conta desse vídeo do Davi, porque afinal ele é o campeão, né? Tudo que ele fala tem muito mais importância do que a Bia, do que a Fernanda e tudo, porque ele é o campeão mesmo. Mas não foi só ele, né? A Beatriz também está ali envolvida nessa questão. A Alane, a Alane também me chama a atenção. A Alane, ela está fazendo os testes bonitinho. Beleza. O problema é que os vídeos estão sendo divulgados. E aí é uma estratégia. Por quê? Porque os fãs ficam uvorizados, as páginas de fofoca também ficam. Nem eu também, né? Eu cheguei a defender a Alane aqui. Eu falei, nossa, a menina é boa, né? Vai lá e tal, blá, blá, blá. Então a Globo está começando a entender que talvez não seja legal esse tipo de publicação ali dos testes. E realmente é, né? A gente nunca viu os atores ficarem divulgando testes. Porque acaba chamando muita atenção. Aí se a Alane é reprovada, putz, os fãs dela vão cair matando ali na Globo. Ai, blá, 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 blá. Aí fica contratando a rapacara. Então assim, eu acho que está procurando também. Eu acho que eu concordo aqui com a Globo, viu? Esses testes vazados aí acabam criando uma expectativa muito grande fazendo que a Globo tenha que ceder por conta de uma pressão dos fãs. E a Globo não vai ceder, né, gente? Não é assim. Nós estamos falando aí de televisão. Bom, mas sobre essa questão então aqui do Davi, o campeão do Big Brother de fato mentiu. Gente, não existe nenhum programa, nenhuma história, não existe nada. Ele vai ter o seu contrato renovado, mas como eu disse, é contrato publicitário. a Globo está tentando vender aí o rapaz. Não tem conseguido muito êxito ali no sucesso. A gente não viu, não viu na realidade o Davi fazer grandes campanhas publicitárias para grandes marcas ainda. Existe alguma restrição, não sei qual, mas as únicas coisas que o Davi fez por enquanto foi jogo de azar, né? Lá o esporte da sorte e tal. Beleza, é válido também, não é de mérito não. Mas assim, se a gente compara, sei lá, com outras personalidades, a Bia fez aí food, a Fernanda fez Casas Bahia, fez iFood também, fez lojas americanas, fez um monte de coisa e o Davi não pegou nenhuma dessas grandes marcas. O que será que está acontecendo? As marcas não querem o Davi? Não sei também, né? Ele é o campeão, por que não querem o rapaz? Bom, quero saber o seu comentário, o que vocês acham dessa história toda. Deixe seu comentário, deixe seu like, eu volto no próximo vídeo. Um beijo para você. Tchau!